Rai, muita positividade pra nós, fé, tá ligado Mano é moleque louco, mas tá por aí no mundão Aham, Rai Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem 20 eu como as 20, falta até espaço na cama Nós estamos acostumados vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas king tacando só nós mandando Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço, que isso é baile de bã Oi, alma gêmea ao caralho, não vivo falso romance Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista Cara de bolado, sei que toda se atiça Oi, sempre tem um mais louco que nós Mas nós é feroz, assumo o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte, eu como as vinte Falta até espaço na cama Nós estamos acostumados, vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas que que tacam Só nós mandamos Oi, você não faz o que eu faço Você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço, que isso é baile de ban Oi, é uma gêmea ao caralho Não vivo, falso romance Oi, ficção, deixo pra elas Não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista Cara de bolado, sei que toda se atiça Oi, sempre tem o mais louco que nós Mas nós é feroz Assumo o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Pandora Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Quem não queria hoje late Diretamente, restante, love, fuck É o Coutinho Então pega a visão